Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Felipe, vendedor da Advento de Pulverizadores e eu tô aqui novamente no nosso pátio pra mostrar pra vocês mais um modelo de máquina e um atomizador, né? O nosso Super Medusa de 2.200 litros. A versão que conta também com 600 litros, 650, 1.200, 2.200 e 3.300. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri